Olá pessoal inscrito aqui no canal Santa Cruz PE Eterno Amor. Pessoal que não foi ainda inscrito no canal se inscreva para você estar sempre por dentro das notícias do Santa Cruz. Vamos acompanhar uma entrevista do Globo Esporte com o jogador alemão. O alemão está de volta ao Santa Cruz e já chegou balançando as redes, estando palestra, sendo xerifão. É isso aí. O zagueiro veio para ocupar o posto de referência neste grupo novo. E contratação boa, cá entre nós, é uma dessa aqui, né não, Tricolor? Ele chegou dando aquela chacoalhada no grupo. Alemão teve conquistas importantes pelo Santa de 2014 a 2016. Para quem não lembra, o alemão já conquistou com o Santa bicampeonato pernambucano. Vai me ajudando aí. Copa do Nordeste, vice-campeão da Série B do Brasileiro em 2015. Que resultou ao acesso. Conquistou o acesso. Está faltando o título da Série D agora de 2022, hein? Desde quando eu saí daqui em 2016 eu tenho acompanhado. Fiquei muito triste quando caiu para a Série D do Brasileiro. Acompanhei alguns jogos. E eu venho com o intuito de poder colocar o clube o mais alto possível, né? Um grupo novo, com jogadores que eu nunca trabalhei e que não tem essa identidade com o clube ainda, né? Que quem já passou aqui, já conquistou, como é o caso do alemão, tem. Quando surgiu a possibilidade de trazer o alemão, eu pensei nesse aspecto. E o alemão voltou fazendo o gol e ajudando o time a sair com mais uma vitória do Arruda. E aí no vestiário, o xerife Tricolor resumiu o sentimento daquela virada no sufoco. A gente reviu os bastidores da última vitória com ele. A gente vai ser do vilão! Naquele momento ali eu puxei a palavra e acho que basta a gente acreditar com a força do nosso torcedor, com o grupo que a gente tem. Se a gente formar uma família, a gente tem tudo para ser campeão. Mas o caminho não vai ser fácil. Depois de começar mal a Série D, o Santa precisa fazer uma campanha de recuperação. E vai para uma sequência de dois jogos contra o Sergipe. Último colocado e o único time do grupo que ainda não venceu na competição. Faltam oito jogos e só os quatro melhores garantem vaga na próxima fase. Eu boto o favorito, o Santa Cruz, né? Acho que a gente vem forte aí. Pode ter certeza que a gente vai buscar uma vaga desse sucesso. O que é isso?